Tudo bom pessoal? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre as bacias de deformação, as bacias de deflexões. Em outro vídeo eu já falei sobre as deflexões, o ensaio deflectométrico, que é realizado ou com a viga Benkman ou com o FWD. Esse ensaio é realizado em campo e ele mede a deformação recuperável da nossa estrutura do pavimento. E a bacia de deformação é um ensaio realizado também com esses dois equipamentos, ou com o FWD ou com a viga Benkman. Só que dessa vez nós não vamos medir a deflexão exatamente no ponto de aplicação da carga, que é onde a gente mede no ensaio deflectométrico. Agora nós vamos medir também essa deflexão do pavimento, essa deflexão recuperável, a certas distâncias do ponto de aplicação de carga. Então nós vamos aplicar essa carga naquele ponto e verificar a deflexão, não só naquele ponto, mas também em pontos afastados da carga. E é isso que vai nos dar a bacia de deformação desse nosso pavimento. Tá, e pra que é importante fazer esse ensaio? Pra que serve esse ensaio de bacia de deflectométrica? Ensaio da bacia de deflectométrica, né? Uma das coisas, uma das funções é verificar como é que se está o comportamento estrutural da nossa bacia de deformação. Vamos, deixa eu ir aqui pro computador que eu vou mostrar um pouquinho melhor aqui com os gráficos. Vamos lá então pessoal, deixa eu tentar apresentar melhor aqui o ensaio da bacia de deflectométrica. Isso aqui é a distribuição da carga que acontece no nosso pavimento. Aqui nós temos uma carga vindo de um eixo, de um eixo padrão, de uma roda. Então, essa carga vai se distribuindo ao longo das camadas, então ela vai aumentando a sua área de distribuição e ao mesmo tempo ela vai diminuindo a sua magnitude aqui. Então aqui nós temos bem no ponto de aplicação de carga, máxima carga que nós temos no nosso pavimento. Assim que nós vamos diminuindo, essa carga vai diminuir, essa intensidade vai diminuir, porque ela está se distribuindo mais. E o que a gente quer? Nós queremos que a nossa estrutura consiga distribuir melhor essa carga, porque aí nós vamos ter uma performance melhor do nosso pavimento. Todas as camadas vão estar colaborando para dissipar essas tensões oriundas do tráfego. Então é o ensaio da bacia de deflectométrica que nos permite ver essa distribuição. Porque vejamos aqui, nós podemos ter essa situação, bacia de deformação. Nós podemos ter essa situação em que nós temos dois pavimentos diferentes. Um, os dois com a mesma deflexão naquele ponto de aplicação de carga, aquele do ensaio deflectométrico. Então tem a mesma deflexão, entretanto a bacia de deformação dele são diferentes. Nesse primeiro pavimento, nós temos uma condição que a bacia estrutural, que as tensões, elas se distribuem mais ao longo da camada. Já no segundo exemplo, nós não temos essa mesma distribuição da carga. Ou seja, esse pavimento, esse primeiro pavimento é melhor do que esse segundo, porque esse consegue dissipar melhor as cargas. Por isso que eu falei que o ensaio da bacia de deflexão, ele vai nos dar um parâmetro para verificar se a nossa estrutura está bem integrada ou não. Se ela está distribuindo essa carga ou não. Com a bacia de deflexão, nós também podemos determinar os módulos das nossas camadas por retroanálise. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor isso através dessa figura aqui. Essa figura ilustra bem. Então aqui tem a aplicação da carga e é onde nós temos o D1. D1 seria a deflexão naquele ponto de aplicação da carga. O D2 já estaria afastado a uma certa distância. D3, D4 e assim por diante. E é isso que o ensaio médio vai medir. O D1, vai medir o D2, o D3, o D4 e vai ter essa bacia de deformação. Com isso nós podemos correlacionar essa deflexão com o módulo de cada camada. Aqui a deflexão no ponto de aplicação de carga, ela está relacionada com a camada mais próxima da carga. Que é o meu revestimento asfáltico. Depois eu tenho a base. Então as deflexões aqui nesse ponto estão relacionadas com o módulo de rigidez, com o módulo de resiliência da base. E assim por diante. Essas deflexões aqui estão relacionadas com a subbase. E as últimas deflexões, as mais afastadas, é onde está relacionada essa rigidez, a rigidez do nosso subleito. Porque é o ponto mais afastado da aplicação da carga. Tá, mas enfim, como é que a gente determina então esses módulos? Como é que a gente, tendo a bacia de deformação, como é que a gente determina esses módulos? Nós vamos precisar de programas mecanicistas, programas de tensão, deformação e deslocamento. Que vão nos dar, que nós vamos poder colocar essas bacias de deformação, esses deslocamentos. E ele vai nos dar o módulo. E através de retroanálise, ou seja, nós vamos tentar encaixar essa bacia na bacia que o programa vai nos dar. E aí nós vamos ter o módulo que o programa vai fornecer de acordo com essa nossa bacia em campo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Isso aqui foi um ensaio que foi realizado. De uma retroanálise. Em vermelho é a deflexão medida em campo realizada. E em preto é a deflexão retroanalisada vindo do programa. Então eu vou mudando o módulo da minha camada até que ela encaixe nessa minha deflexão que eu medi no ensaio. Então olha só. Aqui é a deflexão medida. 72 vezes 10 dá menos 2 milímetros. E a deflexão calculada deu 79. Então foi encaixando a certas distâncias. Aqui é a própria deflexão no ponto de aplicação. Ponto zero, distância radial zero. Aqui a 25 centímetros. A 50, a 75, a 100 centímetros. 125 centímetros e assim por diante. E aí eu tenho a minha deflexão em campo e tenho também a deflexão que o programa calcula. Tendo a deflexão que o programa calcula e a deflexão de campo, eu tento encaixar essa minha bacia de deformação mexendo com os módulos lá no programa. E aí eu tive aqui os módulos retroanalisados de um subleito, de um CBUQ, de uma base, de um subleito dividido aqui entre arenita e pirita. Então, é assim que a gente determina por retroanálise os módulos de resiliência. Isso é muito utilizado para a gente realizar restaurações do pavimento. Porque a gente precisa verificar como é que está a condição estrutural do nosso pavimento, quais são os modos para a gente conseguir fazer uma análise e verificar qual é a solução melhor para essa nossa restauração. Uma outra coisinha que eu gostaria de mostrar que está relacionada também com a restauração do pavimento é o cálculo do raio de curvatura. Que esse raio de curvatura vai nos dizer se essa nossa estrutura está distribuindo bem as cargas ou não. Aquilo que eu falei no começo. E ele é calculado da seguinte maneira. Através dessa fórmula aqui. Então, R, raio de curvatura, é igual a 6.250 dividido por duas vezes D0 menos D25. D0 é a minha deflexão no ponto zero, é a minha deflexão normal, menos a deflexão a 25 centímetros da aplicação de carga. Faço essa conta e verifico. Se o R der maior que 100, isso significa que a minha estrutura está boa, ela está distribuindo bem as cargas. Se der menor que 100, é aquela situação em que a minha estrutura não está distribuindo bem as cargas. Beleza, pessoal? Eu sei que é um vídeo curto, não dá para falar tudo certinho exatamente. Mais para frente eu vou tentar fazer uma aula um pouquinho mais longa. Lembrando, vale a pena aqui lembrar, que o software Medina, ele realiza essa retroanálise. Então, o software Medina, ele consegue fazer essa retroanálise, utilizando as bacias de deflexão, ele determina já os modos de resiliência. Para quem não sabe, o software Medina faz parte do método Medina, que é o novo método de dimensionamento dos pavimentos flexíveis do Brasil, que em breve o DENIT vai estar oficializando. Beleza? Forte abraço a todos!